E qual é a espessura, mais ou menos assim? Tipo... Tipo assim... Não, é sério. É tipo... É pra saber se, sabe? Se o organismo tá legal. Tipo assim, mais ou menos assim. Só me fala assim ou não. Assim... Assim, tipo um dedo mais ou menos. Fino. Fino também? É. Espessura... Fino. A cor? Amarelo, claro, marrom... Marrom. Marrom? Marrom? Marrom cocô mesmo, né? A tonalidade bem original. Marrom cocô. É... Aqui tem marrom claro, marrom escuro e marrom cocô. E a consistência dele, tá mãe? Se ele sai muito duro, firme ou mole... Duro? Sai duro? Consistência boa? Sai machucando, no caso? Então fala galera, começando mais um manda que eu faço aqui no canal. Beleza? Já clica em gostei aí pra não esquecer de deixar aquele super like. Apenas dois mil likes é a meta desse vídeo. E se você quer continuar acompanhando o canal, manda novos desafios aqui embaixo nos comentários pra eu trazer semana que vem. Show de bola? E também ó... Se inscreva no canal, não esqueça. Se inscreva no canal pra você não perder mais os vídeos. Tamo junto, roda a vinheta! Pede informação às pessoas e agradece mostrando o dedo. Quando as pessoas reclamar, diz que você não é dessa cidade e que agradece assim. Gustavo Teodoro de Macaé. Manda um abraço pro meu filho Luiz Gustavo e minha esposa Dayana. São fã do seu trabalho e somos nascido e criado em Tocos. Pessoal, prefeitura tá muito longe aqui? É aqui ó. É no próximo sinal. Valeu, obrigado aí. Obrigado. Tô indo aí. É direto? É direto mesmo aqui no McDonald's ali, pô? Sim. Não é o McDonald's primeiro ali? Isso. E a prefeitura? Valeu. 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 Igualmente. Irmão. Ainda mais que a gente teve uma coisa aí sempre que chamamos pra mim. E pela hora ele tá aberto ainda? Pô, acredito que sim, mano. Sim, geralmente fica aberto até mais de 5 mil. Obrigado. Chega numa pessoa que esteja descansando e diga que já chamou os bombeiros para socorrer. Como se a pessoa estivesse passando mal. Oi. É do bombeiro? É do bombeiro? Aqui tem uma cidadã aqui deitada. Eu acho que já tá passando mal. Já tá um tempão já aqui. Isso. Certo. Tá vindo já? Tá ok. Tá vindo já, tá, moça? Tá vindo já o bombeiro. Tá vindo já. Pode ficar deitado. Não, eu acho que tá bem. Oi? Eu também. Passa mal, não? Não. Chamei até o bombeiro. Eu tivesse deitado um tempão porque ele era desmaiada. Eu tô descansando. Tá bom. Olha só, a moça tava só na hora do almoço. Pode cancelar o bombeiro. Tá? Desculpa. Desafio você a gemer no ouvido da pessoa e em seguida pedir uma informação. Onde que fica a Praia do Forte? Praia do Forte, irmão. Praia do Forte, aqui direto? É. Obrigado. Valeu. Eu tô muito longe do bairro Passagem. Tá bom. Não conheço nada também. Deu certo. Tá bom. Desafio você a fazer uma entrevista constrangedora. Tipo sobre o tamanho do cocô. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou estudante de medicina da Veiga de Almeida. Vocês poderiam responder um questionário rápido? Não, não. Coisa rápida. Pode sentar aqui então, por favor? Vou fazer com você então primeiro, tá? Ou com as duas, tanto faz. Qual é o seu nome? Samira. Samira. Vou fazer então com as duas de vez. Samira aí. Deise, qual a sua idade, Deise? 41. 41? Isso. Sexo feminino, né? Feminino. Feminino. Ok. Ana Luisa. Ok. Qual a idade de vocês? Dezessete. 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 Samira. Dezessete. Dezessete. Sexo feminino. 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 Ok. Quantas vezes vocês fazem necessidade fisiológica por semana? O quê? Cocô. Quantas vezes por semana vocês fazem cocô? Uma vez por semana. Uma vez por semana? Caraca. Você, no caso, é a Samira. E você? Que isso na mira não. Eu faço todo dia. É. É muito pouco. Caraca. Uma vez. Deise, quantas vezes na semana você faz necessidades fisiológicas? Todos os dias. Todo dia? Sete. Sete vezes. Faz cocô sete vezes. Sete. Uma vez. Uma vez. Sete. Três vezes. E qual a espessura, mais ou menos assim? Tipo... Tipo assim... Não, é sério. É tipo... É pra saber se sabe... Se o organismo tá legal. Tipo assim... Mais ou menos assim. Só me fala assim, sim ou não. Assim. Assim. Tipo um dedo, mais ou menos. Fino. Fino também. Espessura. E qual seria a espessura, Deise? Tipo... Espessura. Não, a espessura no caso é a grossura. Se é fininho, grossão. Tipo assim... Submarino. Não. Não? Fino. A cor. Amarelo, claro, marrom. 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 Marrom cocô mesmo, né? Que é a tonalidade bem original. Marrom. Marrom cocô. É. É que tem marrom claro, marrom escuro e marrom cocô. Marrom cocô. E a cor dele? Grosso. É. Pensa no que come. É, é verdade, né? Se comer muita verdura fica verde igual o Hulk. Becerraba sai de... Mas a maioria das vezes, assim. O normal, assim. Ele fica com marronzinho claro. Marronzinho. 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 E a consistência dele? Você falou já que é pastoso? Isso. Pastoso. Sempre, assim. A maioria das vezes é pastoso? Não. E a consistência dele, tá mãe? Se ele sai muito duro, firme ou mole. Duro. Sai duro. Consistência boa. Consistência boa. Sai machucando, no caso? Não. Então sai legal. Sai bem. Pastoso. E o tamanho, pra finalizar? Ele sai despedaçado? Ou ele sai inteirão? Inteiro, eu acho. Não olho. Se você fala, para pra mim, tá mãe? Ah, sei lá, cara. Porque assim, não olho. Juro que eu não olho. É? Nunca ficou, tipo assim, ele metade na água, metade fora? De ficar metade dentro da água, metade fora? Isso aí é grande pra caramba. Tá bom, obrigado, tá? Obrigada. Tamanho? Sai despedaçado? Despedaçado? Tipo o cabritinho também, bolinha? Ou aqueles que ficam tipo uma cobra? Já viu? Cabrito. Cabrito? É pedacinho, pedacinho? A prestação? Bolotinho, bolotinho, bolotinho. Bolotinho, bolotinho. Tá certo. Obrigado, tá meninos? Valeu. Obrigado. Então é isso, galerinha. Esses foram os desafios de hoje. Comenta aqui embaixo qual foi o desafio que você mais curtiu. Deixa também um novo desafio pra eu trazer semana que vem, valeu? Se você quer assistir um vídeo anterior, só clicar nessa telinha aqui. E pra se inscrever no canal, só clicar nessa bolinha do lado de cá, valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!